Boa noite, pessoal! Vamos para mais uma aula de ginástica laboral. Hoje é uma aula bem dinâmica, com muitos movimentos, para a gente trabalhar um pouquinho de mobilidade, para a gente trabalhar um pouquinho de fortalecimento. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Tem aquela espreguiçada boa lá em cima, daquela alongada. Vai jogando para fora, preguiça. Lança um pouquinho de um lado para o outro. Jóia! Vem aqui em cima, ó. Crassi, 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 crassi. Vem girando devagar. E volte para o outro lado. Vem girando. Só mais uma vez. Ao contrário agora. Solta, solta, solta o seu corpo. Só mais uma. Arredonde as suas costas ao longo da hora. Lá para frente, ó. Arredonde a coluna. Ok. Mãozinha lá no ombro, ó. Gira os ombros para trás. Espagando. Sente ali todo o movimento lá na parte de trás das costas. Gira ao contrário. E aí a gente vai mobilizando um pouquinho a articulação do ombro. Agora, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Muito bom. Trabalhamos um pouquinho o ombro. Vamos trabalhar um pouquinho o pescoço, ó. Olhe para um lado. Olhe para o outro. Olhe para um lado. Olhe para o outro. Bacana. Olhe para o lado. Olhe para cima. Olhe para baixo. E volta. Tudo igual para o outro lado. Para o lado. Olhe para cima. Volta. E volta. Para o lado. Para cima. E mais uma vez. A mesma coisa para baixo. Para o lado. Para baixo. Volta. E volta. Para o lado. Para baixo. Sente aí. Todo o almoço no pescoço. Isso. Agora, vamos dar aquela voltinha para o pescoço, ó. Gira para o lado. Gire para o outro lado. Puxa o pescoço para o lado. Dá uma olhadinha. Sente todo o almoço. Todo o conforto aqui. Qual a outra mão que você empurra para baixo? E agora, a gente troca o lado, ó. Sente todo o almoço. Ok. Solte. Vamos girar um pouquinho os nossos braços para frente. E agora, a gente gira um pouquinho para trás. Agora, ó. Abre. Fecha. Abre. Cada hora, cruza o braço pelo na frente, ó. Cada hora que você está na frente, vai trocando. Jóia. Abre bem esse perito. Fecha bem esse braço. Vamos desarmar um pouquinho. Eu vou avançar um pouquinho. Mais quatro. Mais três. Mais dois. Vamos trabalhar um pouquinho. Aqui, ó. Cada dedo vai mexer. Cada dedo vai mexer. Coordenação. Eu não consigo. Vai tentando. Tem que você faça uns dois, três dedos juntos. Mas vai fazendo. Coça mais um pouquinho. Três. Dois. Um. Agora, fecha todos. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Muito bom. Só mais um pouquinho. Legal. Fecha. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Agora, vou alternar. Para baixo. Para cima. Vamos dar um pouquinho de combinação motora. Agora, um pouquinho de concentração. Do lado. Do lado. Para o lado. E agora, stick com o para-brisa. Um para baixo. Um para cima. Trabalho de punhas e mão. Só mais um pouquinho. Agora, eu quero ver. aqui, ó. Vamos inverter. Opa. Vou ler aqui. Ok. Solte. Giro. Giro o cotovelo. Só mais um pouquinho. Quatro. Três. Dois. Eu vou girar o lado. E gira. 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 Para dentro agora. Para dentro. Vamos utilizar o quadril. Trabalhar a situação muito leve também. Ok. Sobe dessa perna. Sobe. 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 Mantenha o aglomínio firme. Por enquanto, a coluna reta. E eu já vou entrar com o abdômen. Desce. 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 Inclina. Pusse o abdômen. Sente o aglomínio. Aventa aqui também. Dois. Um. Ok. Solta um pouquinho. Traz o seu joelho até 90 graus. Durante esse lado. Vamos girar o joelho. Se você precisar. Se você precisar. Apóia em algum lugar. Gira para o contrário. Ok. Troca a perna. Tira. Tira para o lado. Tira para o lado. E vai. Tira para o lado. Tira para o lado. Tira para o lado. Contrário. Solta Chuta lá na frente A gente dá aquela soltada nas pernas Um pé à frente, outro lado atrás Vamos alongar um pouquinho a panturrilha Mó na cintura Peito aberto Estique esse joelho na frente Vai descendo devagar, cada um Sendo it Dobbinho para frente Desenrole Solta para frente e para trás Para a gente movimentar um pouquinho Para a gente curtir o almoço Ok Troca o lado Alongue a panturrilha lá atrás Postura Não entretendo Peito aberto Ok Vem esticando a perna para frente Vai alongando lá embaixo Sobe os joelhos Vem voltando devagar Solta um pouquinho em pouco Frente para trás Show Vem virando lá De frente para mim Balança de um lado para o outro Sente alongar a parte interna Mantenha uma postura grande Segurem do ladinho Alongue Vai esticando o seu joelho aqui E vai descendo devagar Cada um no seu limite Cada um na sua possibilidade Vem para o meio Vem para o meio Vem para o meio Vem para o joelho Desenrole Devagar Balança De um lado para o outro Vamos começar tudo igual para o outro lado Segurem mais um pouquinho Dois Um Segure lá para o outro lado Dá uma alongada Vai esticando o seu joelho E vai lá na perna Desenrole Sente o seu joelho Todo aqui na parte posterior Vamos lá no meio Mais uma vez Tome os seus joelhos Desenrole Solte o troco Solte de um lado para o outro Solte o seu braço Agora E agora Jogue lá atrás Lá atrás para cima Torça E torça E agora Vamos começar De novo Balança Corpo soltinho E agora Jogue para o outro lado Lá em cima Torça 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 E vamos de novo Mais uma vez Balança De um lado Para o outro Jogue lá para cima Torça A coluna A última vez A última vez Jogue lá para cima Torça 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 Respira Respira Cresce Daquela Espreguiçada Voltinha do pé E cai Só mais uma vez Cresce 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 E solta Desenrole Demagiar Solte os ombros Solte as pernas Muito bom pessoal Ótima aula Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau